Gênesis 5 é uma genealogia de Adão a Sem, filho de Noé. As primeiras gerações registradas neste capítulo viveram por muito tempo, provavelmente por causa da genética relativamente pura herdada de Adão e Eva. Algumas pessoas pensam que as centenas de anos atribuídas às pessoas em Gênesis 5 são mera figura de linguagem. No entanto, não há nada que indique aqui na leitura que se trata de uma figura de linguagem. Ao que tudo indica, as idades são de fato literais. Pensemos no seguinte, Adão e Eva teriam sido eternos, se não tivessem pecado. Portanto, o fato de Adão viver apenas 930 anos, isso foi uma gigantesca redução, pois ele deveria viver para sempre. Além disso, devemos lembrar que a época em que ele viveu não havia nenhum tipo de doenças. Assim sendo, a tendência seria viver mais tempo, justamente por não haver doença ou haver bem poucas doenças. E mais um detalhe, Deus havia estabelecido uma longevidade maior, mas ele optou por diminuí-la em função do pecado excessivo, conforme lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Eu chamo a sua atenção para o verso 24. Verso 24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Enoque era um homem de espírito forte e altamente cultivado. Além disso, ele tinha um extenso saber. Era honrado com revelações especiais de Deus. Deus, todavia, estando em constante comunhão com o céu, achando-se sempre diante dele a intuição da grandeza e perfeição divina, foi um dos homens mais humildes. Mais humildes. Quanto mais íntima a ligação com Deus, mais profunda era a intuição de sua própria fraqueza e de sua própria imperfeição. Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido do povo o que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam ao Senhor procuravam a este santo homem para partilharem de sua instrução e orações. Trabalhavam publicamente também, apregando a mensagem de Deus a todos os que desejavam ouvir as palavras de orientação e de advertência. Amigos, Enoque era diferenciado em sua piedade. Ele tinha consciência da presença de Deus. Enoque era diferenciado em sua personalidade. Ele sentia necessidade de Deus. Enoque era diferenciado em seu estilo de vida. Ele tinha familiaridade e amizade com Deus. Enoque era diferenciado em sua perspectiva de vida. Ele tinha comunhão, ele tinha comunicação com Deus. Enoque era diferenciado em sua perseverança. Ele mantinha continuidade em sua caminhada com Deus. Que homem extraordinário! Pela graça de Deus, podemos ser como Enoque, caminhando com Deus enquanto cumprimos os nossos deveres diários e enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Pensei nisso com carinho. Ótimo dia para você! Pensei nisso com carinho. Amém.